E aí Adriano, tudo bom? Ótimo. O carro todo equipado, o que você vai aprontar hoje? Vamos pular, vamos saltar. Vai ser tacado um avião. Porra, alucinado. Coragem boa. Que isso. Maravilhoso. Tá nervoso? Nenhum pouco. Nenhum pouco. Primeira vez? Foi legal, foi legal. E o que te trouxe aqui hoje? Alguma ocasião especial? Cara, na verdade um presente que eu dei pra minha esposa de aniversário. E aí eu embarquei nessa junto. Aí vamos nessa. A ideia é sua ou dela? Não, a ideia é nossa. Era uma coisa que eu já tinha pulado e essa é a primeira vez dela. Ah, você já foi? Já tinha. Então vamos aí. Isso aí, bora se matar. Beijo lá em cima. Bom salve pra nós. Valeu. Tchau. 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 Porra do caralho, hein? É melhor que a primeira vez? Porra pra caralho. Curtiu mais? Ah, esse aqui eu tô bem mais relaxadão. E aí? Animal. O próximo vai fazer o curso? Sensacional. Pô, tá até contando com a minha esposa. Demorou. Animal, valeu, valeu. Tamo junto. Obrigado. Andou muito. Nois. Olha ela aí, olha aí. Valeu. É nóis, tamo junto. Parabéns. Valeu, turma. Fala, Adriano. Opa! Tamo na área, hein? Dez anos depois? Dez anos depois. E aí, trouxe a patroa aí pra sentir a adrenalina? Prezento de aniversário atrasado. Aê. Bem-vindos a São Paulo Paraquedismo. Obrigado. Entendeu o treinamento direitinho? Tranquilas. Bora se divertir? Valeu. Bom salto. Aproveitem, hein? Valeu. E aí, ó. Listen what I say, ó. That's right. I caught your hair, ó. Now listen what I say, ó. Oh. When will I know that I really can't go to the well? One small time to decide, ó. When it's killing me? When will I really save all that I need to look inside? Come to believe that I better not leave before I get my chance to ride? When it's killing me, what do I really need? No way I can't go to the well. Hey, no way I can't go to the well. Come to believe that I better not leave before I get my chance to ride. Vamos nessa, porra animal Animal, dia tá top Fazer aqui um suave Show Estamos na metade É nóis In-between a cover of another perfect wonder And it's so wide as snow Running through the field where all the trees Go on, dia! Every day is a new day I'm thankful for every breath I take I won't take it for granted I won't take it for granted So I learn from my mistakes It's beyond our control So just let go of whatever happens in this lifetime So I trust in love So I trust in love You have given me peace of mind I, I feel so alive For the very first time I can't deny you I feel so alive I, I feel so alive For the very first time And I feel so alive And I feel so alive And I feel so alive Uh-huh Sensacional, hein, brother? Valeu Animal Uh-huh Caralho Valeu Animal 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 Valeu, valeu, estamos juntos, obrigado Valeu É nóis, estamos juntos